Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida New Ring of Liberty. Na verdade é um mata-mata na corrida, né? Tô aqui com o Mike. E aí pessoal, tranquilo? Com o Nicolas. Bora. E vamos nessa, galera. Bora lá. Bora, gente. Mais um mata-mata aqui. O cara saiu, mano. Não, mas não faz mal. O cara já... É free for alto. Vai ter que ser dois contra três, hein? Fazer o quê? É free. Deixa eu, ó, milzinho, comprar colete. Sério que o cara saiu, mas é um vacilão, né, velho? Sim, era o Red Monster Master. Ah, o Red Monster? É a mistura do Red Monster com Monster? Não, eu sei. Engraçado dele, hein, cara. Muito, muito. É free for alto isso aqui. O que a gente começa, velho? Começa no soco, é isso mesmo? É free for alto, não é? É free for alto, não é? Soco free for alto. E free for alto o quê, rapaz? E free for alto o quê, rapaz? É só soco? Sei lá, mano. E aí, velho, é free for alto mesmo, velho? Falei que era free for alto dos inícios. Que isso, hein, Nicolas? Você tá sabendo, hein, rapaz? Você é raposo. Eita, porra! Não, 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 não. Você é o bichão mesmo, hein? Sai, sai, vacilão! Pô, ei, tá, porra! Vaza, 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 vaza. Vaza, ui! Vem! Olé! Sai, Nicolas! Me deixa, rapaz. Ah, ó o cara, ó o cara. Corre, foge aí, foge aí. Tá me espancando, tá me espancando. Eita, porra, olha o Alan aqui! Ui! Corre, eu quero subir ali, velho. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, ó o bicho vindo, gente. O bicho tá me espancando. Quem é esse aqui? Hum... O cara aqui! Como é que desvia do soco? Alguém me ajuda. Ui! Pegaram um... Cacete de, velho, que isso? É só um cacete... Como que muda de arma, velho? Olé, como é que desvia do soco, gente? Ah, velho! É só que um cacete de que ganha um acrimogênio é bem legal, se matar uma... Ah! Ih, velho! Como... Como que desvia aqui, gente? O cara se esquivou, tipo, esquivou. Quata, fã! Calma! Qual que é o diabo no console? Quadrado. Quadrado, né? Que é o que pula. Tá em barra. Uhum. O cara... O cara pegou um cacete de onde, velho? Tem ali no meio, ali, essa parada. Tinha, né? Agora não tem mais. Quem pegou o que não... Que moscão, hein? Que vacilo, hein, cara? Ah, o cara tá desviando, velho. Que... Ah, me matou no soco. Sai, Mike! Sai, Mike! Não, você não vai... Toma! Toma! Toma, vacilo! Toma, nego! Ah, sai! Ah, velho! Ah, nego! Sai fora! Eu tenho que matar alguém, nego! Me deixa, mano! Só que eu tenho que pegar aqui um cacete de primeira, velho. Como é que eu vou pegar essa parada? Não tem mais quem pegou. Ah, achei aqui, ó. Ah, eu tenho que pegar. Peguei. Corre, sai. Sai fora que é meu. Nossa senhora, me tem. Falou aí. Sai, pula. Olha a doença. What the fuck? Vem aqui, Mike. Como é que muda essa parada, velho? Ah, isso aqui, Mike. Eu não sei como é que... Ah, toma no meio do olho do... Mas você fica com ele pra sempre, mãe. Não fica. O meu ele tirou da mão, velho. Nossa senhora. Ah, não cê tá. Duas vezes dois? Ah, nossa. Só sobrou noise aqui no Matamata e o Spex. Como assim, velho? Como noise, velho? Por que você não chora, rapaz? Aperta duas vezes o meio. Ô, louco! What the fuck? Nossa, velho. Que troço roubado, velho. Toma, Nicolas. Na tua nuca, rapaz. Ah, qual? Uma cacetada tá matando na cabeça, velho. Nossa, foi certo. Pancadaria, né? Certeira, Mike. Que saco. Ah, pancadaria. Sai fora. Que certeira o quê, né, cara? Foi tudo errado. Ah, sai fora de... Nossa. Toma. Ah, velho. Os caras vêm com essas granadinhas de gás aí, velho. Daí fode, né, velho? Ah, Mike. Não faz isso, mano. Não, não. O cara vacilão, velho. Quer jogar gás nos outros, velho. Pensa que isso é bonito? Não sei. Não sei. Não sei. Toma, também. Ah, sai fora. Sai. Como assim? Toma. Ah, que mentira, velho. Nossa, tá aberto aí a temporada de mentira. Que é isso? Temporada de mentira, velho. Como assim? Sobe nessa parada. Ui, vaza. Vaza. Vai, vai. Corre, como você nunca correu na vida. Corre. Eita, pô. Corre. O cara tá atrás de mim. O cara tá atrás de mim. Eu vou morrer nada. Ah, vai. Ah, vai, né? Ah, vai, né? Não tem como sair. Ui, corre. Sua morte tá chegando aí. Errou. Ah, velho. Como não desviei? Subi. Esses packs aí tá intensando, hein, velho? Que que é isso? É, rapaz. Não. Ah, não, Nicolos. Ah, o Nicolos vai pelas costas, velho. Mas é um moscão. Tem ética na batalha, ô, moscão. Agora você foi apunhalado pelas costas, velho. Você foi apunhalado pelas costas. Que é o gás pra cê rapaz. Ah, gás. Ah, sim. Morri no gás. Nossa, eu tô matando os caras aí no gás. Eita, porra. Eu morri no gás. Eu morri no gás. Parabéns. Parabéns. Morreu no gás e virou... Ah, não. Errou, velho. Errou. Vem aqui. Vem aqui, rapaziada. Toma. Ah, velho. Como assim? Vem três em cima. Sai fora, seus moscão. Vamos pra cima. Como assim? Olha o cara, gente. Olha o cara. Olha o frenete. Matei. Eu acho que estou isolado aqui, velho. Sério mesmo? Chora, rapaz. Quem que vai vir aqui? Me desafiar. Hummm. É o Mike, gente. É o Mike. Eu agredi o Specs. Toma. Toma. Droga. Toma. 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 O alombado não morre, velho. Por isso. Treina, porra. É que eu andei treinando, sabe? Essa máscara aí que você usa, velho. Acho que é meio roubada, hein? Hummm. Não sei. Pera aí. Deixa eu pegar aqui a galera que está tudo que for. Toma aí. Toma. Toma, moscão. Vem. 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 Olha a estratégia dos mestres aqui, ó. Vem. Toma. 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 O que eu estou fazendo aqui? Boa. Sequência de vítimas, hein? Rapaz, que isso. Estou insano, velho. Beleza. Estou. Chega aqui nesse meio, velho. Olha aqui para trás. Chega aqui nesse miolinho. Ui. Tá, porra. Boa. Vem cá. Vem cá. Vai pegar a coletinha? É aqui. É aqui. É aqui a batalha. O cara aqui, velho. Sai fora, Nicolas. Sai fora, moscão. Ah, não. Você não vai correr, velho. Volta aqui. Falou. Falou. Ah, só o cara correndo. Falou, Nicolas. Não. Aê, matei. Não, 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 não. Toma. Sai, 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 sai. Toma. Ah, que prisão veio pelas costas, velho. Corre. Você para com isso, Mike. Eu peguei essa tática do Nicolas, velho. É. O cara aproveita que o cara acabou de sair de uma batalha sangrenta. A chora é livre. Batalha sangrenta? Como assim, velho? Ô, tem alguém me seguindo. Esse cara aqui está perdido, velho. Não, sai fora. Perdido na vida? Por que ele está perdido na vida? Sai, velho. Eu sou mais forte do que ele. Ah, bom, né? Vocês... Eu sou mais forte do que ele. Pior que não tem como sair daqui, né? É, aquele citadão lembra no... É. Não. Toma. Não, ah, sai fora, Nicolas. Os caras estão tudo para fora, gente. Vem aqui. Vem aqui. Eu não. Percebi. Os caras estão tudo lá fora, gente. Como é que eu vou matar os... Eu ganhei a liderança, gente. Eu ganhei a liderança. Ai, meu Deus do céu. Vem, vem para você. Vamos matar o Mike aqui, ó. Vem aqui, Mike. Vem aqui, ó. Cadê você? Acabei de entrar no ringue. Sério? Peraí que eu vou aí. Eu vou aí para aí também. Nossa! Não, 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 não. Ah, você nem me avisou que o cara estava atrás, né, Mike? Porra. Oi. Sai. Sai, Nicolás. Sai, vacilão. Ah, por que que você acaba, Mike? Errou. Toma. Vai, 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 vai. Nossa, o cara se pancou. Nossa, tomou na boca, velho. Toma, vacilão. Toma, toma, toma. Isso, dano duplo. Vambora. Hum, dano duplo, carpado. Calma. Olha o cara me seguindo. Ah, vai pular aqui? Toma, Nicolás. Toma, Nicolás. Ah, não, nossa, não, vacilão. Toma. Vai, vai. Mais um. Mais um. Ah, não. Nossa, o Nicolás matando geral, velho. Era no outro. Nossa, isso. O Nicolás pegou todo mundo com a minha vida, velho. Toma. Pega aí. Ah, vou morrer na minha própria gás. Ai, filha da manhã, Nicolás. É que toma não. Mas é que... Ai, velho. Você tá cagando, velho. Sai daí. Toma. Toma. Ah, gente. Às vezes é bom ganhar um pouco. Às vezes, né? Ai. Que isso? Toma. Toma. Ah, não, Nicolás. Vai pra lá. Ah, mas... Olha lá, velho. Eu continuei batendo no Mike, velho. Por quê? Puta, mas esse alo, velho. Olha isso. Olha lá, o Moscão, velho. Ô, o Nicolás matou geral, velho. Toma. Mas também ele pega todo mundo com meia vida, velho. Sim, é fácil, né? Toma aí, Moscão. Toma aí, ó. Sai, sai. Sai. Não consegue usar hack onde nem tem, né, velho. Sai, velho. Olha lá, velho. Não morre, velho. Que porra é essa? Que habilidade. Habilidade. Ele tá com aquela testosterona do caralho lá. Olha lá, viu? É, mulherzinha precisa de testosterona, velho. Deixa eu voltar aqui nesse miolo aqui, ó. Eu vou caçar o Nicolás agora. Vem, pode vir. Caça esse Moscão aí, velho. Vem. Esse Moscão apelão, velho. 21 para cá. Olha esses specs aí, velho. Que isso? Que isso, mulherzinha? Eu matei a deixar um monte de vezes. Foi você, mãe? Por que você não chora? Eita, porra. Corre. Olha o Alan aqui, ó. Não. Subi. Você tá usando máscara de gado, velho. Pior que não, velho. Toma. Deveria, hein. Desgraçado. Vem cá, Moscão. Vem. Eita, porra. Cadê? Não tem vacilão nenhum aqui dentro, ó. O cara fica lá fora, mó. Aqui dentro que é o ring, velho. Aqui que é o mapa. O cara fica lá fora? Sai. Sai fora. Aí é pra quem quer participar de uma... Nossa, sequência de mídia. O nome da coisa é ring, velho. New ring. Não... New way for. Off ring. Errou. Sai, velho. Off. Mas é um chico. Quem vai vir, quem vai vir. Vem, Specs. Vem, Specs. Vem. Vem. Aqui, ó. Não é que ele vem mesmo. Morreu, morreu, morreu. Tô indo com tudo, velho. Pode vir, monstro. Vem. Aí vem com todo. Tô só esperando a galera aqui, ó. Cadê? 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 Ah, tá tomando zóio, velho. Não ganha nada. Destruir, velho. Destruir. Que isso? Não tem explica... Adeus. Ela tava todo cheatado, velho. Que isso? Matando por um vítima. É. É que aquele hack do DNS prevalece até hoje, né? Funciona, né? Aí tá de parabéns, velho, por não ter esse cara aí. É, gente. Habilidade aí, ó. Aí, ó. Puta, que habilidade, velho. Sai fora, velho. Cadê ali? Quanto? 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 Cadê o... Cadê o... Ó, nossa senhora. Nossa, 28 troço maior do Paz, né? O choro... O choro é livre. O choro é livre. Adeus. Que isso, mano. Até montar depois disso, ó. Adeus. Falou, mano. Falou, hein? Então, assim, né, pessoal? Espero que tenham gostado. Mais um mata-mata pra vocês. Dessa vez de frente. Com cacetete, né? Alan, falou um tchau. Isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. E quando eu sou o bom? Tchau. Isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço. Falou.